Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa agenda está assim. EMEF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Agenda. 1. Calendário. 2. Cabeçalho. 3. Leitura da pasta. 4. Matemática. Organizando dados em uma tabela. Então, para começar, vamos aqui no calendário. Ontem foi dia 23 e foi dia de educação física. E estava sol. Então, coloquem aí o número 23 e desenhem um solzinho, tá bom? Hoje é dia 24. Você vai olhar para o tempo e vai registrar aí no seu calendário. Se estiver sol, você vai desenhar o sol. Se estiver chovendo, é a nuvem azul. Se estiver nublado, é a nuvem cinza, tá bom? Essas são as duas folhas da apotila que nós iremos utilizar para fazer a lição de hoje, tá? Essa é a folha que nós iremos utilizar da leitura da pasta. Bom, para começar, vamos aqui fazer o cabeçalho. Olha lá. Abreviou o nome professora, tá? Então, ficou assim, ó. MF Profa Maria Isabel Lopes de Oliveira, tá bom? Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Um, um, calendário, dois, matemática. Aperta em pause para copiar. Bom, continuando, teremos aqui o número 1. Deixa eu pegar meu marcador aqui. Olha lá. Organizando dados em uma tabela. Um, Lucas fez uma pesquisa para saber a fruta preferida da sua classe. Depois, ele organizou os registros no quadro com marquinhas. Veja. Bom, o Lucas, ele escolheu quatro frutas. O morango, a banana, a laranja e a melancia, tá bom? E daí, ele queria saber qual era a preferida, a fruta preferida da classe dele. Então, ele foi perguntando. Maria, você gosta de qual fruta? João, você gosta de qual fruta? Até todos os alunos da sala dele responder, tá bom? E aí, ele conseguiu fazer essa tabela, né? Então, olha aqui. Aqui embaixo, tá fazendo assim. Letrinha A. Complete o quadro com o número de votos. Letrinha B. Responda. Quantos votos teve a fruta mais votada? Qual foi a segunda fruta mais votada? Qual fruta teve menos voto? Morango ou melancia? E a letrinha C tá escrita assim. Sua professora irá realizar uma pesquisa no grupo da sua sala, para saber se a fruta preferida de cada um, de acordo com a tabela. Bom, vamos primeiro começar aqui. O Lucas registrou, então, os pauzinhos. Vamos contar aqui os pauzinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Então, coloquem o número seis. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Coloquem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui. Um, dois, três, quatro. Então, a letra A ficou assim. Complete o quadro com os números de voto. Os números são esses daí. Seis morangos, nove bananas, oito laranjas e quatro melancia. Tá bom? Agora, a letrinha B tá escrita assim. Responda. Então, vamos ver. B. Quantos votos teve a fruta mais votada? Quem sabe? Qual é o maior número aqui? Se eu for olhar os pauzinhos, qual é a fruta que tem mais pauzinhos aqui? Eu acho que é a banana, não é verdade? A banana teve nove votos. E nove é maior do que oito, é maior do que seis e é maior do que quatro. Então, a resposta vai ficar assim. A fruta mais votada foi a banana. Tá bom? Aperta em pause para copiar. A de baixo tá escrita assim. Qual foi a segunda fruta mais votada? Bom, nós vimos que a banana já foi. Então, não pode ser ela, porque ela é a primeira. Agora, nós temos que ver qual é a maior. O seis é maior do que o oito? Não, né? O oito é maior do que o seis. E o oito também é maior do que o quatro. Então, a segunda fruta mais votada foi a laranja, tá bom? Escrevam aí, ó. A segunda fruta mais votada foi a laranja. Já aperta em pause para copiar. Bom, qual foi a fruta que teve menos votos? O morango ou a melancia? Olha lá, o morango teve seis votos. E a melancia teve quatro. Nós sabemos que aqui teve menos votos. Então, menos. Qual é o menor número? É claro que é a melancia, né? Então, a fruta menos votada foi a melancia. Aperta em pause aí para copiar, tá bom? Bom, sua professora irá realizar uma pesquisa no grupo da sua sala para saber a fruta preferida de cada um de acordo com a tabela. Olha lá. Abaixo, registre o resultado no lugar indicado e depois responda novamente. Então, primeiro, nós vamos colocar o número de votos igual tinha na outra tabela, tá bom? Antes, vocês precisam saber quem foi que votou e aonde, em qual fruta que foi votada, tá bom? Votação da turma. Alguns não conseguiram votar, mas aqueles que votaram ficaram assim. Davi Ferreira, maçã. Deixa eu pegar aqui meu marcador. Ó, Davi Ferreira. Maçã. Davi Miguel, laranja. Emily, melancia. Heitor Gabriel, banana. Helena Maria, laranja. Isabela, banana. Isabelle, morango. João Miguel, morango. João Pedro, melancia. Jorge Lucas, maçã. Laura Fernanda, melancia. Lorena Micaela, banana. Lorena Silva, morango. Luan, morango. Lucas Esquitini, morango. Lucas Gabriel, laranja. Matheus, morango. Mônica, maçã. Rebeca, banana. Victoria, morango. E Vitor, maçã. Para organizarmos, vai ficar assim, ó. Primeiro, vamos ver quantas crianças escolheram, quantos votos. Olha aqui, a palavrinha votos. Quantos votos teve a fruta laranja, tá bom? Laranja. Então, vamos contar só aqueles votos que votaram, só aquelas crianças que votaram na laranja, tá bom? Olha lá. Então, Davi Miguel, Helena Maria e Lucas Gabriel. Se a gente contar, foram três crianças que votaram na laranja, tá bom? Então, ó. Risquem aí. Três pauzinhos, porque foram três votos. E marcação numérica é o número. Coloquem aí o número três, tá bom? Vamos continuar. E agora, nós vamos contar quantas crianças votaram na maçã. Davi Ferreira, Jorge Lucas e Mônica. Tem o Vitor também. Então, nós tivemos quatro votos. Vamos riscar quatro vezes a maçã e colocar o número quatro lá no final. Agora, é a vez da banana. Olha lá. Vitor Gabriel, Isabela, Lorena Micaela e Rebeca. Tivemos quatro votos também na banana. Então, coloquem aí. Quatro pauzinhos e o número quatro lá no final. Vamos ver o morango agora. Isabelle, João Miguel, Lorena Silva, Luan, Lucas Esquitini, Mateus e Victoria. Então, morango teve sete votos. Coloquem aí. Sete pauzinhos e o número sete lá no final. Agora, é a melancia. Emily e João Pedro. Laura Fernanda também. Então, tivemos três votos. Coloquem três pauzinhos. E o número três lá no final. Agora, vamos responder. Quantos votos teve a fruta mais votada? Olha lá. Tivemos dois empates aqui. A laranja e a melancia com três votos. A maçã e a banana com quatro votos. E o morango com sete votos. Então, quem foi o mais votado? Quem ganhou? Foi o morango, né? Então, a fruta mais votada foi o morango. Aperta em pause para copiar. Bom, agora, qual foi a segunda fruta mais votada? Depois do morango que já foi, qual foi a segunda fruta mais votada? A segunda fruta mais votada foi a banana e a maçã. Porque elas empataram com quatro votos cada uma, na verdade. Então, aperta em pause aí para copiar. E por último, qual fruta teve menos votos? Bom, já foi o morango, já foi a banana e já foi a maçã. Sobrou a laranja e a melancia. E as duas têm três votos. Então, a fruta que teve menos votos foi a melancia e laranja, tá bom? Então, aperta em pause aí e copia. Vamos ver agora o quadro da centena, tá bom? Vamos só ler aqui ele de uma maneira diferente. Primeiro nós vamos ler em linhas e depois nós leremos em colunas, tá bom? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Pera aí. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Trinta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e cinquenta. Cinquenta e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove e setenta. Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e setenta. Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e oito, vinte e nove e oito. Noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e cem, tá bom? Agora que nós contamos em linhas, nós vamos contar em colunas, tá bom? Então, olha lá. Um, onze, vinte e um, trinta e um, quarenta e um, cinquenta e um, sessenta e um, setenta e um, oitenta e um e noventa e um. Dois, doze, vinte e dois, trinta e dois, quarenta e dois, cinquenta e dois, sessenta e dois, setenta e dois, oitenta e dois e noventa e dois. 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 e 96. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 97. 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e 98. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 e 99. E a nossa última coluna é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Bom, por hoje é só. Não esqueçam de mandar a foto para a Pro lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!